olá seja bem vindo ou bem vinda ao nosso canal meu nome é aline araújo faço parte do blog montar um negócio e no vídeo de hoje eu vou te apresentar nove idéias de comidas para vender preste atenção nas ideias até o final desse vídeo porque uma dessas pode ser sua grande chance para começar a ganhar dinheiro antes que eu comece com as informações já se inscreva aqui no canal curta o vídeo deixe seu comentário quando finalizar e se for possível compartilhe com outras pessoas trabalhar no ramo da alimentação é um grande negócio as pessoas vivem uma correria danada não tem tempo para preparar suas refeições e quase sempre opta por pedir algo ou comprar na rua lógico que a concorrência nesse segmento é grande mas você precisa se motivar e se dedicar fortemente para que seu negócio desse certo se tantas pessoas conseguem bons resultados trabalhando com comida porque você também não pode pense nisso uma dica analisa o que você gosta de fazer ou está interessado a aprender veja o que as pessoas mais gostam de comer por aí ou algo que as pessoas gostam e quase não encontram agora eu vou falar as nove idéias para te inspirar ea primeira idéia é nhoque esse alimento que as pessoas adoram além das opções de diversos molhos ele pode ser vendido tanto para quem quer comer de imediato ou quem vai comer em outro dia da semana basta que esteja congelado independente da opção que você vai escolher vender eu sugiro as duas um bom trabalho de divulgação e com a comida boa você terá muitos clientes a segunda idéia é pão caseiro esse não é um produto para o almoço mas ele também faz parte do nosso dia a dia sem falar que o consumo de produtos naturais aumentou consideravelmente em todo canto do país o bacana de começar a fazer pão caseiro para vender é que com um bom trabalho logo logo você pode iniciar a sua fábrica e a terceira idéia é cachorro quente no pote sim é isso mesmo que você escutou e ele existe e faz um grande sucesso é um produto gostoso sustenta barato e prático o que tem melhor que isso para oferecer as pessoas claro que não é uma alimentação completa mas tem muita gente que vai gostar você pode vender em pontos onde tem prédios comerciais para funcionários de lojas como você também pode vender em frente escolas e faculdades quarta idéia comida fitness congelada bom essa não poderia deixar de estar na lista acredito que nunca antes na nossa história as pessoas se preocuparam tanto com a saúde do corpo por esse motivo você tem uma grande oportunidade aí em suas mãos quem já trabalha com isso costuma fazer encomendas semanais ou mensais de acordo com cardápio variado e leve você pode vender por meio da internet e principalmente em locais como academia de musculação de luta e crossfit e a quinta idéia é frango assado frango assado salva nossa vida principalmente aquele almoço de dia de domingo quando a gente está sem inspiração para cozinhar bom se você optar em vender frangos assados o investimento já será um pouco maior pois você vai precisar daquela máquina de assar e a sexta idéia é macarrão na chapa nesse negócio você também vai precisar de uma certa estrutura para trabalhar como no caso a chapa mas o retorno do investimento pode acontecer muito rápido porque esse é um ótimo negócio você tanto pode fazer macarrão normal e colocar complementos e molho como pode fazer yakisoba escolha uma área movimentada para montar sua estrutura e começar a vender e a sétima idéia é rocambole essa idéia não é bolo de rolo tem muita gente que confunde nosso foco aqui é no rocambole salgado esse é um tipo de alimento que você pode vender para o almoço no consumo imediato e também pode vender congelado ele tem um custo baixo e a margem de lucro é muito boa não é difícil de fazer e se você tiver criatividade pode conseguir levar sabores diferentes para sua clientela e a oitava idéia é pixacone essa opção que não necessariamente vai substituir o almoço mas uma excelente oportunidade para vender próxima faculdade e escolas a pixacone é um grande sucesso e chegou para ficar pois é prática e econômica e a nona idéia é panqueca essa é a nossa última idéia do vídeo e uma das mais vantajosas para você começar a vender a panqueca é fácil de fazer você não vai precisar de um grande investimento a margem de lucro é ótima e dá para fazer tudo dentro de sua cozinha você também pode vender ela fresca para consumo imediato ou congelado por meio de encomendas analise o que é melhor para você e aí gostou das ideias eu espero que sim me conte aqui nos comentários e olhe não espere muito para começar ok eu vou ficando por aqui um forte abraço e sucesso eu amo aqui eu amo